Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é pra você assistir antes de fazer as atividades da segunda semana do plano de estudo tutorado volume 4 do quinto ano de matemática. Eu vou deixar pra você lá no meu Instagram essa capa com o link de todos os vídeos da segunda semana do quinto ano pra que você possa encontrar geografia, histórias, ciências, português, a explicação e a correção, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos falar de medidas de capacidade. Você alguma vez foi tomar um milkshake ou um refrigerante e a pessoa que te atendeu perguntou assim você quer de 700, de 500 ou de 300? E você ficou pensando, nossa, o que será que essa pessoa está falando? A pessoa estava falando que tem um copo de 700 ml, 500 ml e 300 ml pra você escolher a quantidade de milkshake que você deseja tomar, certo? Bom, mas o que é ml, professora? ml é mililitro. Então, quando nós medimos a capacidade, nós medimos em litros. Geralmente, na grande maioria das vezes, nós usamos a medida de capacidade para líquidos. A gente até pode comprar coisas utilizando litro que não são líquidas. Como, por exemplo, lá na cidade que eu nasci, a gente comprava jabuticaba no litro. Mas, geralmente, na grande maioria das vezes, a gente usa para medir coisas líquidas, ok? Bom, então, eu estava dizendo que a unidade de medida de capacidade é o litro, que a gente representa pela letra L. Acontece que o litro é mais ou menos a medida, é mais ou menos não, é exatamente a medida de uma caixinha de leite. E nós, às vezes, precisamos medir coisas bem menores, como os milkshakes, como remédio, medicamento, o xarope, a gente toma em ml, que é o mililitro. E você vai entender por que o nome é ml, mililitro, daqui a pouco. Então, veja só. O litro, ele é uma quantidade que serve, por exemplo, para a gente medir o leite. Mas, se fosse água de uma caixa d'água, podia ser muito mais, né? Então, a gente fala em litros, mas a gente também tem formas de dividir o litro. Se eu dividir o litro por 10, eu vou ter um decilitro. Aqui, eu dividi por 10. Vou escrever aqui para você ver, olha. Litro dividido por 10 é decilitro. Se eu dividir um litro por 100, eu tenho um centilitro. Estranho, né? Essas aqui são menos usuais, por isso é que você está achando estranho. A gente quase não fala, tá bom? Então, litro dividido por 100 é um centilitro. E litro dividido por mil, agora faz sentido esse nome, não faz? Litro dividido por mil é mililitro. Litro dividido por mil é mililitro. Então, ml é a abreviação de mililitro. Quer dizer que eu dividi um litro por mil e aqui eu peguei 300 ml, aqui 500 ml, aqui 700 ml. Se eu dividi um litro por mil, quer dizer que um litro é igual a mil mililitros. E é por isso que, às vezes, a gente diz que aqui é meio litro. 500 ml é metade de mil. Então, a gente também chama de meio litro, ok? É legal você perceber que o litro dividido por 10 é decilitro, o decilitro dividido por 10 é centilitro, centilitro dividido por 10 é mililitro. Litro dividido por 10 decilitro, litro dividido por 100 centilitro, litro dividido por mil mililitro. Nós também temos os múltiplos, eles não são muito usados, mas é importante saber, né? Então, nós temos o decalitro, que é o litro vezes 10. Então, 10 litros é um decalitro. Temos o hectolitro, adivinha aí, hectolitro é litro vezes quanto? Mas você já sabe que 10, 100, 1000 para cá, 10 litro vezes 100. E o quilolitro, que é litro vezes 1000. Pessoal, na semana passada, a gente viu medida de comprimento, não foi? E eu te contei que quilômetro, K e o M, é 1000 metros. Aqui eu estou te contando que o K e o L é quilolitro, 1000 litros. No grama, que é a medida de massa, a gente também tem quilograma, que é o K e o G. O K, na matemática, eu acho que você até já sabe disso por causa das redes sociais. O K é igual a 1000. Eu, por exemplo, tenho 200K de inscritos, 200 mil inscritos. Então, o K é igual a 1000, tá bom? Isso vai ajudar você a se lembrar. E aí, a gente tem, então, as medidas de capacidade. Outra medida de capacidade que você já conhece é a da garrafa de refrigerante, que tem 2 litros. Então, aqui a gente tem alguns exemplos para você observar no seu dia a dia, que você já conhece essas medidas. Agora, vamos ver o que é que é para fazer nessa atividade dessa semana. Veja só, você vai observar as medidas e fazer uma relação entre elas, respondendo as perguntas. Eu vou ler esses probleminhas e resolver junto com vocês no vídeo de correção, que como eu já disse, vou deixar nessa capa com todos os links para que você possa estudar. Eu espero que você tenha gostado, que você esteja aprendendo, que você vá me seguir no Instagram, que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, mostre para os amigos, para os professores, faça chegar toda criança, todo professor de escola pública aqui da rede de Minas Gerais. Um grande beijo e até a próxima!